Música Bem vindos a Mais Chupé do Presto No programa de hoje para inaugurar o selo Bonelli Todo sábado eu falo, ou quase todo sábado eu falo de Bonelli Aqui no canal, mas para inaugurar a Bonelli No ano de 2023 eu trouxe Connie Allen Do Gianfranco Manfredi, Giuseppe Barbatti e Bruno Ramella Bruno Ramella faz arte final Porque infelizmente Giuseppe Barbatti é um desenhista Que acompanhou o Manfredi por várias edições, por vários títulos Mas esse foi o último trabalho dele Que morreu em 2014 com 49 anos, super novo Bem, Connie Allen é uma minissérie que foi publicada pela Sérgio Bonelli Entre março e maio de 2015 E vai acompanhar justamente esse detetive da capa Que é o Jack Sloan, um policial super violento de Nova York No final dos anos 20 Que acaba saindo com uma garçonete para o parque de diversões E acaba caindo numa trama Que vai envolver a máfia, o mágico, o poder de ver o futuro Um estranho vigilante com máscara de gás E várias outras coisas Foi uma história que me surpreendeu bastante Ela tem uma pegada, obviamente, noir Ela entra nesse subgênero do noir Mas a estrutura narrativa apresentada pelo Manfredi Ela, além do seu... Putz... Apresentar o Manfredi é difícil porque eu já falei dele várias vezes Mas uma das coisas que mais estaca no texto do Manfredi É que ele tem um valor muito grande Ele dá uma atenção muito grande para a retratação do período histórico E aqui a gente está no final da década de 20 Uma década ambígua Onde a gente tem ostentação Todo mundo festejando que a grande guerra foi finalizada Existe um acúmulo de riqueza na mão de algumas pessoas Mas esse acúmulo vai ficando cada vez maior E a gente tem uma recessão econômica Mostrando seus primeiros... Dando seus primeiros passos Até que vai ter a queda da bolsa em 29 E a gente vai levar a grande recessão Nos anos 30, no mundo inteiro A década de 20 também Foi uma década onde a bebida era proibida nos Estados Unidos Então... O álcool é proibido Porém, ele é super utilizado de modo ilegal Ele é uma droga bastante utilizada E que deixava-se que existisse E às vezes se perseguia Era meio contraditório Tanto é que muitos grupos criminosos Eles se enriqueceram nesse momento São os gangsters Um deles a gente vai ter aqui É justamente o Al Capone Então é esse final da década de 20 Bastante conturbado Que a gente vai acompanhar o Jack Sloane E essa garçonete Mas na verdade Principalmente o Jack Sloane E esse parênteses que eu fiz Ele tenta contextualizar um pouco Que a Coney Island também tem o lance Dos parques de diversões Que misturam um pouco de circo humano Que era muito comum no século XIX Mesmo no século XX Com esses parques Com rodas gigantes Com carrosséis E com vários outros Tipos de brinquedo E que são fixos E que foram Na verdade Virou uma fórmula Para ser propagada Para o mundo inteiro A gente tem Recentemente teve um gráfico novo Da Júlia Da personagem da Júlia A criminóloga Num Luna Park Existe Esse aqui é um Luna Park O Luna Park de Coney Island Então um seriado italiano Que está na Netflix Acho que foi só a primeira temporada Estou esperando que venha a segunda Que é divertidinho e tal Bobinho, mas divertidinho Que também chama Luna Park Então o mundo inteiro Ou o mundo ocidental Teve essa influência Dos parques temáticos Ou antes dos parques temáticos Esse também é um cenário Embora ele seja do século XIX Aqui a gente está no auge Desse local de lazer Onde pessoas ricas e pobres Acabavam se encontrando Bem, mas também é um palco De filmes de terror Lá quando ele começa a ser abandonado Na década de 70 Na década de 80 E é um palco de Onde a bebida rolava Onde as drogas estavam rolando Então onde a gente tem Esses gangsters também enriquecendo Enfim, todo esse cenário Justamente porque o Jean-Franco Manfred Pinta todo um contexto histórico enorme E isso é importante Você não precisa saber previamente Mas isso é importante Na construção da história Na forma como o Jean-Franco pensa A sua história Os seus personagens E aí eles se inserem tão bem Nesse contexto todo Que ele acaba trabalhando Que a gente não precisa conhecer o contexto Para entender o que está acontecendo Ele Todo esse background Que o Manfred sempre estuda Para os seus quadrinhos Para as suas histórias Ela vem de uma forma muito natural E essa é uma das coisas Que mais chama atenção No texto do Manfred E é justamente isso Que a gente vê aqui Mas tem algo mais Outra coisa Essencialmente O que o Manfred propõe É uma narrativa com Ares Do subgênero noir Mas a estrutura Que ele apresenta Em vários capítulos Que vai focar Na percepção De um personagem Depois na de outro Contando basicamente Os mesmos momentos Da história Mas sobre Óticas Olhares diferentes E que avança Só um pouquinho no tempo Cada um deles E eles vão se complementando Para ver quem que é A versão da Brenda A versão do Sloane A versão De um De um mago Que vê O futuro É o mágico Do circo Que pode ver O futuro ou não Existe um pouco De misticismo Que pode ou não Ter existido Você Fica um pouco Na dúvida E tudo isso É mostrado Pelos olhos De cada um Desses personagens Essa é uma Inspiração Assim Várias narrativas Tem esse tipo De construção Mas uma das principais Assim Que propagou Esse tipo de história É o Hashomon Do Kurosawa E recentemente A gente teve o herói Do Zhang Yumou O Hashomon O Hashomon do Kurosawa Basicamente apresentou O cinema japonês Para o ocidente E os Estados Unidos Abraçou essa ideia A gente tem Várias Vários e vários filmes A narrativa cinematográfica Estadunidense Inspirada por Hashomon E Herói É um filme É um filme mais recente Mas dos anos 2000 Que trabalha Dessa mesma forma Conan Allen Não é exatamente isso Mas É muito A gente encontra muito Disso Nessa história E enfim Eu não quero entrar Nessa Desenvolver Nenhuma das narrativas É uma história simples É uma história Desse detetive Que acaba se envolvendo Num crime Que está acontecendo E daí tem a máfia Aparece o Al Capone Legal a participação Dele Nesse momento Pensando que A história se passa em 28 Em 29 O Al Capone Mesmo sendo criminoso Várias pessoas Sabiam disso Ele é considerado O homem do ano Junto com Einstein Junto com o Gandhi E em 1933 Ele ia ser preso Por sonegar imposto E nem tanto Por causa do tráfico Das bebidas Mas é Esse auge Essa controvérsia Década de 20 Que o Gianfranco Acaba trazendo Nessa história Com ótimos desenhos É uma pena Que o Giuseppe Barbatti É o desenhista O Bruno Ramella Faz arte final Mas o Giuseppe Barbatti É o último trabalho dele Que foi publicado Ele morre em 2014 Muito jovem Ele tinha 48 anos E nessa Essa foi a última edição Que ele fez Inclusive o Gianfranco Faz um texto Tem textos Introdutórios Que a desenvolver Sempre o texto Do Gianfranco É sensacional Mas aqui em específico Ele faz uma homenagem Ao Giuseppe Barbatti Que acompanhou ele Em vários títulos E aqui foi o último trabalho Que os dois fizeram juntos Enfim Nessas idas e vindas Do meu próprio texto Tentando explicar Conan Island Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo O Conan Island É um quadrinho Bem interessante Ele se fecha É uma história completa Então dá pra comprar Esse volume só Da Editora 85 E você tem uma história completa Em 290 páginas Com Várias questões Históricas Ação Gangsters Eu acho que só Talvez Esse As 10 15 páginas finais Começa a acelerar Bastante O A resolução Da proposta Que o Gianfranco Ele apresenta Mas é um quadrinho Bem legal Que acho que vale a pena Ir atrás Enfim Conan Island Se vocês leram Não leram Comente se vocês Se interessam Por esse período Ou não Eu queria Bem A gente conversa Comentários Sobre a história Enquanto isso Me siga no Instagram Arroba O pessoal A gente fala sobre Filmes e séries Tem também O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon A gente dá muito canal Conan Island Deve encontrar A Editora 85 Sempre coloca O material dela O acervo dela Na Amazon Mas tem Sempre também Os catarses Que ela lança Atualmente Tem um catars Da Editora 85 Com Damper E Morgan Lost Mas é possível Comprar qualquer outra Qualquer outra Revista deles Também por lá E o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu O Rafael Do Multiverso 38 E outras pessoas A gente gosta São filmes Séries Quadrinhos Faz listas Tem entrevistas Mas principalmente São recomendações A gente sempre tem Várias recomendações O que torna os episódios Atemporais Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos